Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Criança foge de casa em Manaus, engana a segurança e parte em voo para São Paulo. Um garoto de 9 anos fugiu de casa em Manaus e foi encontrado ao final do dia no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta de 2.700 quilômetros em linha reta da capital amazonense. As averiguações da polícia civil apontam que o garoto pegou um ônibus até o aeroporto, onde conseguiu driblar os sistemas de segurança e partiu sozinho, em um voo da companhia aérea Latam com destino a São Paulo. O menino foi achado quando a aeronave já estava em trânsito, após a companhia aérea perceber que ele estava desacompanhado. A empresa dessa forma acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar, que foram atrás de informações sobre o garoto, que desembarcou em Guarulhos. A família já havia registrado um boletim de ocorrência sobre o sumiço da criança e, até então, estava sem informações sobre ela. Pela averiguação da Polícia Civil do Amazonas, chegou-se à conclusão que o menino levado agiu sem auxílio de adultos e antes da fuga. Pesquisou na internet sobre como entrar em um avião sem ser notado. A Polícia Civil ainda relatou que o menor não tem histórico de violência familiar e durante as perguntas, o mesmo informou que o motivo da viagem seria o intenso desejo de morar em São Paulo, com outros familiares. A Latam Brasil informou que acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar, que encaminhou o menor para um abrigo para que fosse acertado os detalhes do seu retorno a Manaus. A criança Fujona embarcou para Manaus em um outro voo da Latam, no domingo, 27 de fevereiro, e na sua chegada foi recebido pelas autoridades locais. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.